Veja como é rico o nosso riso O sol é feliz e sabe rir também Água verde rindo, mares vindo Tudo é som de samba, vem sambar, meu bem Para ter amor um pouquinho de rio Um dia a paixão é um riso de alguém Vou te dar calor e um carinho de ritmo Todo meu amor com a natureza vem, vem Let me take you to Rio, Rio Fly to the ocean like a Neon, Egon And we can chillin' like a Zivon, Egon Let me take you to Rio, Rio Fly to the ocean like a Neon, Egon And we can chillin' like a Zivon Oh, na, na, na Há tanta beleza se perder de vista Cidade floresce, meu cantinho quintal Quase 40 graus para esquentar a vida Faz uma batida pra ficar legal Lá de minha nave no alto do morro Todo dia é dia de beijar o sal Sambas na batida, projetos e rimas Não tem fantasia, tudo é carnaval Let me take you to Rio, Rio Fly to the ocean like a Neon, Egon And we can chillin' like a Zivon, Egon Oh, na, na, na Let me take you to Rio, Rio Fly to the ocean like an Egon, Egon And we can chillin' like a Zivon Oh, na, na, na Opa, na, na, na Sambas na batida,路